Olá, bem-vindos a mais um programa Momento de Acolher de Alimentação e Saúde. E hoje a gente vai ter uma receita deliciosa e super fácil. Eu vou falar os ingredientes para vocês. A gente vai fazer um ratatouille. Para isso a gente vai precisar de um pimentão vermelho, um verde, um amarelo, uma abobrinha, três batatas ou uma berinjela, duas cebolas, três tomates, quatro pimentas biquinho e os temperos a gosto. Sal, pimenta, cheiro verde, manjericão. E a gente vai falando e explicando para vocês. E quem vai fazer, na verdade, essa receita, porque eu vou aprender junto com vocês, é a Luciane. Bem-vinda, Lu! Oi, Rê! Obrigada! É uma receita super fácil e vocês podem ficar tranquilos que é rapidinho, facinho de fazer. Não dá trabalho, né, Lu? Na verdade, quando a gente vê ela pronta, até parece que é uma coisa complexa, né? E quando a gente escuta a ratatouille e fala, nossa, é muito difícil, né, de fazer. E é uma coisa super, super simples e olha como é colorido. Lu, eu quero que você explique para a gente como que a gente monta, como que faz. Vamos lá, porque eu vou aprender com você. Então, olha, primeira coisa é a gente preparar tudo antes, né? Então, a gente vai cortar o pimentão, vai cortar o cheiro verde, a cebola, a batata, a abobrinha, certo? Tudo em rodela? Tudo em rodela, da maneira que você achar melhor. Às vezes você vai achar uma batata grandona, aí você pode usar metade dela, uma abobrinha grandona também você pode cortar no meio. E aí você vai começar a montar, porque o legal desse prato é que ele é bem colorido, né? Então, a gente vai montando abobrinha, né? Sempre que você colocar abobrinha ou a batata, você tem que colocar um tomate ou uma cebola, porque é o que solta mais água. Então, você coloca perto, então você vai colocar um tomate, uma cebola, certo? E vai montando, mas aí não tem regra mesmo. Você vai montando do seu jeito. E em camadas, assim. Em camadas, isso. É só você ir montando no seu pirex, olha, o pimentão é grandão, faz uma rodelinha dele, coloca, você vai montando. Cebola, vai montando. E na ordem que quiser também. Na ordem que você achar melhor. Tá. Eu não gosto muito de berinjela, não é a minha, meu legume preferido. Então, eu uso batata no lugar. Mas se você tá de dieta e tal, e gostaria que ficasse mais light um pouquinho, porque a batata é carboidrato, aí você vai colocar, então, a berinjela. A berinjela, isso. E aí você vai montando, vai montando, bem colorido, bastante cebola e tal. Aí vocês podem me perguntar, Lu, mas e o sal, né? Eu gosto de montar tudo e depois jogar o sal por cima. Ou você pode fazer uma salmoura. Se você gosta bem salgado, você faz uma salmoura e joga. Eu gosto de jogar sal, porque eu prefiro o cheiro, o gosto das ervas que a gente coloca, porque depois a gente vai colocando ervas por cima, certo? Então, a gente termina, vai montando. É aleatório, é do jeito que você achar melhor, que você gosta mais. Ah, eu não gosto com muito pimentão. Outra coisa que eu ia falar, o segredo do pimentão é você tirar aquela partezinha branca que ele tem. Então, você deixa só a casca, né? Não deixa a partezinha branca com semente que ele tem no meio. Porque senão ele vai ficar um pouco indigesto. Mas se você deixar assim, ele vai... Fica mais leve. Mais leve, não vai dar aquele problema que o pessoal tem com o pimentão. Fica meio indigesto, né? Fica parecendo uma pimenta de cheiro, no caso, né? Sim, ele dá um aroma maravilhoso, né? Isso, isso. E aí, ó, é isso. Você montou, coloridão, certo? E vem aí a mágica, né? Qual que é a mágica do prato? Qual que é o segredo? Me conta. Qual que é o segredo do prato? O segredo desse prato é o seguinte. São os temperos que a gente coloca. Quando você destampa, a pessoa acha que é uma coisa sensacional. De fato é, né, Rê? Muito gostoso. Sim, muito, muito. A gente fez um e tá super cheiroso aqui. É muito bom. Então, você pode montar, montou o colorido, né? E aí, então, vamos lá. A gente vai... O que que vai de tempero que dá esse... É claro, o tempero é a gosto da pessoa, né? O que ela preferir. Mas fala como que você faz, porque o cheiro tá incrível aqui do que a gente já fez. Então, eu faço assim, ó. Eu coloco sal, né? Vou colocando sal a gosto aí. Certo? Aqui, o meu é um sal rosa com alho. Mas é sal normal. Pode ser sal normal que você vai colocar. Certo? Você tem que colocar uma quantidade razoável. Porque é bastante legume e a gente não colocou nada ainda, né? Todos estão crus, né, Lu? Isso, todos crus. Tá. Que é mais rápido ainda. Isso. Vai tudo pro forno. Aí, eu gosto de colocar uma pimentinha calabresa, né? Que ela dá um sabor, não fica muito ardido. Uhum. Eu coloco tomilho seco. Também ali não tá escrito, mas você pode colocar orégano, né? Tudo isso é perfume. É. A gente gosta de comida que cheira longe. Nossa, já tá cheirando agora, assim, cru. Tá um cheiro bom. Cheiro verde. Eu coloco bastante cheiro verde. Eu gosto bastante cheiro verde. Mas o segredo é você temperar com amor. Temperar bastante. Temperar direitinho. Nossa, olha que prato lindo. A mesa fica maravilhosa. Já sei que essa sua receita é bem famosa, viu? Eu já ouvi muito falar dela. E eu sei que é um sucesso. Eu falei, ah, então a gente não pode perder isso. Então, você veio aqui a brilhantar e tá tudo maravilhoso. Eu vou fazer em casa, com certeza. Ó. Azeite generoso. Tem que ser azeite generoso, tá? Vou até pegar pra você. Isso. Aí você vai enfeitar com a pimenta biquinho. Que é uma delícia. Aí você fala, mas não tem nada nesse negócio. Olha, gente. Vocês não sabem o que é isso. É bom demais. Eu imagino. Tem sim, viu? Tem sim. Ó. Aí, outro segredo. Outro segredo que eu vou contar aqui hoje. É manjericão fresco, tá? A gente coloca, pega lá do pé, plantado em casa. Ou a gente acha pra comprar, é, maço de manjericão. Você coloca o manjericão. Coloca o tomilho. Esse é o fresco, né? Esse é o fresco. Você coloca assim mesmo, ó. Tipo, você vai falar, mas é um matinho. É um matinho. É um matinho, é um matinho. Que a gente coloca aqui em cima, chama tomilho e dá um cheiro sensacional. Depois disso, você terminou, montou, temperou do seu gosto, entendeu? O que que falta? A parte brilhante pra baixo. Hum, importante. E a gente tampa e leva no forno. Ô Lu, o forno fica pra aquecendo enquanto você faz? Nem precisa, Rê. Liga na hora? Liga na hora. Quarenta minutos. Pois lá. Quarenta minutinhos. Tirou. Se você cortar muito grosso, vai ficar cru. Então é mais ou menos esse tamanho, né? E aí você tirou do forno com quarenta, quarenta e cinco minutos. Tá prontíssimo. E a casa tá um perfume só. Tá mesmo, aqui já tá. Vamos pegar um pronto? Vamos pegar um pronto pra gente experimentar. Deixa eu pegar. Vamos trocar de lugar. Vamos pegar o pronto. Vamos mostrar como que ficou. Porque o cheiro eles não podem sentir, né? Porque tá maravilhoso. Nossa Senhora, olha isso. Que cheiroso. Dá pra ver? Vê se consegue pegar. Nossa, Lu, que cheiroso que tá. Nossa Senhora, tô com água na boca. E eu é que vou provar? É. Ai, que bom. Você mesmo. Que ótimo que eu que vou provar. Então deixa eu passar um alquinho. Ai, Lu, sabe o que eu queria falar também? Que eu acho legal, uma curiosidade? É ela que faz esses aventais maravilhosos. Maravilhosos. A musa da Vincal. E eu amei o seu também. Maravilhoso. Obrigada. Essa é da minha turminha do patchwork. É um talento só, viu? Não é só pro artesanato, não. Deixa eu servir pra você, viu? Ai, serve. Por favor. Quando eu tiro a máscara. Gente, isso no churrasco é sensacional, viu? Nossa, é maravilhoso. Faz muito sucesso também com churrasco. Tá vendo? É bem versátil, né? Lu, dá pra comer no almoço, acompanhar alguma coisa. Ai, que delícia. Vamos ver o que a Renata vai achar agora. Olha, vai ser um pouco mais porque eu tô com uma colher, mas eu vou tentar, hein? Nossa, que cheiro. Olha, tá super macio. A gente pensa que vai ficar durinho porque tá cru. Tá super macio. E cheiroso. Lu, maravilhoso. Tem aquele hum na tela. Maravilhoso. Depois eu vou acabar de comer tudo isso. Tá bom. Lu, eu amei. Muito obrigada por essa receita maravilhosa, por compartilhar o seu segredo. Todos os culinários, porque eu sei que você tem a mão maravilhosa. Tudo que você faz é incrível. Muito obrigada mesmo, viu? Por vir aqui, ensinar a gente, dar todas essas dicas, mostrar esse prato maravilhoso, colorido pra todo mundo. Muito obrigada mais uma vez, viu? Eu que agradeço. Gente, muito obrigada. Espero que vocês façam. Mandem fotos. E até o próximo programa. Deu onze. Deu onze. Tchau, tchau.